Ela Tem No Seu Peito Desesperado, Lembra O Passado Sofre Por Alguém Que Lhe Abandonou E Agora Sua Vida É Tristeza E Dor Menina Triste, Saiba Que Existe No Mundo Amor Menina Triste, Na Vida Existem Sorrisos E Dor Todo Pranto Que Tem Derramado Não Adiantou, Só Saudade Ficou O Passado Está Sempre Presente É Só Ilusão Em Seu Coração Sofre Por Alguém Que Lhe Abandonou E Sua Vida Agora É Tristeza E Dor Menina Triste, Saiba Que Existe No Mundo Amor Menina Triste, Na Vida Existem Sorrisos E Dor Menina Triste, Saiba Que Existe No Mundo Amor Menina Triste, Na Vida Existem Sorrisos E Dor Menina Triste, Na Vida Existem Sorrisos E Dor Menina Triste, Na Vida Existem Sorrisos E Dor